Oi, gente! Tudo bem? E a receitinha de hoje vai ser um bolo de fubá na sanduicheira, que fica pronto em 4 minutos. Então, não tem desculpa pra fazer aquele bolo na hora do café. Então, já deixa o like e bora pro vídeo! Ó, eu tô aqui com um ovo. Vou colocar, gente, duas colheres de açúcar e vou bater aqui os dois primeiros. Você pode misturar com um garfo também, tá? É muito rápido de fazer. E agora eu vou colocar duas colheres de óleo, pode ser o da sua preferência. E três colheres de leite. Aí, mexe mais um pouquinho. Uma pitadinha de sal. E agora sim a gente mexe mais um pouquinho. E agora, três colheres de sopa de fubá. Gente, eu vou colocar, é opcional, tá bom? Uma colher de coco ralado e uma colher de queijo ralado, aqueles de saquinho, sabe? O parmesão. E uma colherzinha de chá, aquela pequena, tá, gente? De fermento pra bolo. E agora é só misturar e a gente já vai colocar na sanduicheira. Eu resolvi colocar o coco e o queijo aqui pra deixar ele mais molhadinho. Porque se a gente faz ele só de fubá, ele fica meio seco. Então, é bom você tá colocando aí um pouquinho de coco ou do queijo, tá? Que dá um saborzinho a mais. Eu tô aqui untando a minha sanduicheira. Eu acabei de ligar e ela tá levemente se aquecendo ainda, tá? Aí, unta bastante, tá, gente? Pra não ter perigo de grudar. E a minha sanduicheira tá bem velhinha. Então, assim, às vezes, se eu não untar ela muito bem, ela gruda. Então, pode caprichar aí pra quando você for untar a sua sanduicheira. Agora, é só a gente colocar aqui a misturinha. E fechar com todo cuidado. Não aperta, tá? Você só fecha ali e não aperta. Vamos deixar quatro minutos. Ó, a minha já tá até começando a soltar a fumacinha. E olha essa belezura, gente. Se você ficar com dúvida se ele estiver cru, pega um palitinho e espeta, tá bom? Em quatro minutinhos é o suficiente. Aí, tira as laterais assim primeiro, ó. Pra não ter perigo de quebrar. Aí, com uma espátula, eu tirei ele da sanduicheira. E agora, bora tomar aquele cafezinho com um bolo de fubá mais rápido do mundo. Gente, e o coco aqui e o queijo dá um saborzinho muito bom. Deixa ele mais fofinho, mais molhadinho. Não deixa tão seco. Fica gostoso demais. Aí, pode passar aquela manteiguinha também. Fica tudo de bom. Eu vou deixar os ingredientes certinho aqui. E quem gostou, deixa o like, compartilha. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Olha isso, que delícia. Pra quem ama bolo de fubá, nossa, é ideal. Às vezes, você tá com aquela preguicinha de fazer um bolo, né? Faz esse na sanduicheira, que é tudo de bom. Então, é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho